E se há um capricho que não há realizado, e se há um espaço E se há um capricho que não há realizado, e se há um espaço E se há um espaço E se há um capricho que não há realizado, e se há um espaço E se há um capricho? E se há um capricho? E se há um capricho? Pode ser? E se inscreve! E se inscreve! E se inscreve! E se inscreve! E se inscreve!